A nossa live de hoje do Desafio da Beleza, como a gente já fez algumas lives, alguns dias de aulas, eu quero saber hoje qual o assunto que você quer que eu fale aqui. Eu quero bater um papo com você e responder a sua dúvida. Lembrando, eu não consigo responder todas as pessoas, né? Então, conforme eu for olhando aqui, eu vou respondendo aqui aparecer para mim. Eu também não vou escolher nenhuma pergunta, porque talvez algumas pessoas mandam perguntas e eu não vejo, porque passa muito rápido aqui nos comentários para mim. Então, eu não escolho e não deixo de responder nenhuma pergunta. Todas as perguntas que aparecerem aqui, que forem de interesse comum e assuntos sobre emagrecimento, eu vou responder para vocês. Lembrando, aqui é uma live pública. Alunos que estiverem com dúvidas dos cursos, dos cardápios, de qualquer coisa dos meus cursos, da mentoria de emagrecimento, aqui não é o lugar, tá? É lá dentro das nossas aulas de alunos. Combinado? Vamos lá? Então, vamos lá. Vamos começar. Vamos ver qual é a primeira pergunta. Quem que eu vou conversar hoje? Quem que eu vou responder a pergunta aqui? Estou aqui no Instagram e também no Facebook. A primeira pergunta que apareceu aqui no Instagram foi da Marise. Marise, ela perguntou, tomar leite à noite pode? E olha só, Marise Pug... Marise, né? Está no Instagram aqui. Vamos lá. Ela perguntou para mim se tomar leite à noite pode. Então, já que a gente entrou no tema leite, eu acho interessante a gente falar sobre isso, que é um tema muito interessante. Por enquanto, eu estou respondendo. Se vocês quiserem esperar um pouquinho, eu já respondo as próximas, tá bom? Leite é um alimento que tem muitas controvérsias, né? Tem pessoas que acham que o leite é saudável, outras falam que o leite é inflamatório. Outras falam para tomar leite desnatado, leite integral ou leite sem lactose. Você que está assistindo essa live aqui comigo, você tem dúvidas sobre leite? O leite é um assunto tão importante que nós vamos fazer uma live só sobre leite. Explicar sobre leite sem lactose, leite desnatado, leite integral, qual o nível de inflamação que o leite pode trazer em você. Mas, para mim, o que eu penso aqui em resumo para responder essa pergunta para a Marise. Marise, é o seguinte, se você gosta de leite e não te faz mal, então tem pessoas que tomam leite e se sentem muito bem. Tem outras que tomam leite e se sentem muito mal. Se você sente mal tomando leite, não toma. O ser humano, adulto, não precisa de leite para ter cálcio nem vitaminas. Então, o adulto, ele não precisa de leite para ser saudável. Porém, se você gosta de leite, gosta de tomar leite, ele é um alimento que pode até mesmo contribuir para o seu emagrecimento. É isso mesmo, pode contribuir para o seu emagrecimento. Por quê? Ele é um alimento de baixo índice glicêmico, rico em gorduras boas, rico em proteínas. Então, esse alimento pode, sim, contribuir para o seu emagrecimento. Pode tomar à noite? Pode tomar no horário que você quiser, não tem nenhum problema. Então, não veja problema se não te faz mal, se você não tem intolerância, tomar leite. Desde que seja um leite integral, o leite mais puro possível. Acredite, leite desnatado engorda. Leite sem lactose, maior mito. Se você tem intolerância à lactose, não toma leite nenhum. Não precisa ficar comprando leite de caixinha sem lactose. Você está tomando um produto alimentício, tá certo? Então, vai tomar leite? Tome, então, um leite de vaca puro, integral, que não seja de caixinha, né? Então, se você tem possibilidade de comprar o direto do produtor, excelente. Se não, nos supermercados pode vender-se muito leite também, pasteurizado apenas. Ou, então, leites que não tenha aditivos químicos. Porque eu quero te convidar a ler uma caixinha de leite. Você não está levando leite para casa, tá? Então, ela perguntou qual o leite indicado. É o leite pasteurizado. Leite pasteurizado, integral, que é o leite puro, tá? Vamos para a segunda pergunta. Agora, eu já respondi uma aqui. Vamos ver aqui o pessoal que está no Facebook. Ó, a Rosilde falou que emagreceu 6 quilos. Que maravilha. Fiz bariátrica há dois meses. Gostaria de saber se posso tomar whey com colágeno. Amiga, você fez bariátrica faz dois meses. Você procura uma nutricionista para cuidar de você, tá? Porque você já passou por uma cirurgia que não é fácil. Então, procura. Imagina, você não tem um cardápio para seguir? Você assistiu a live de colágeno ontem? Você sabe, então, que não adianta nada você tomar colágeno? Cuidado. Nossa, que pergunta boa. Olha que legal. A Elisabeth Mara perguntou para mim assim. Eu iniciei hoje pela manhã. Eu quero emagrecer. Eu tenho hipotiroidismo. Gosto demais de doce. Sou uma chocolatra. E compro chocolate zero açúcar. Elisabeth, eu gostaria muito de te falar sobre esse assunto. Porque eu já vi aí vários erros só na sua pergunta. Então, se você gostaria muito de emagrecer, para começar a nossa conversa, para de comprar chocolate zero açúcar. por favor, todos os alimentos, zero, diet, eles são retirados do açúcar da sua composição, mas são adicionados gordura hidrogenada, aditivos alimentares, que deixam o seu metabolismo lento. é pior do que o açúcar. Então, se você quer emagrecer, o primeiro passo que eu te falo, você estando aqui em uma live pública, é que você entre lá no meu Instagram, assista um pouco mais aos meus conteúdos antigos, porque tem muita coisa boa lá. E comece a seguir pelo desafio da beleza. Na primeira live, você já está no grupo de WhatsApp? Todo mundo aqui, gente, está no grupo de WhatsApp? É um grupo de WhatsApp VIP, junto com a Nutri, onde as lives ficam salvas. E lá nós temos várias lives, que começaram, começou segunda-feira, né? Então, nós já temos duas, quatro, seis lives hoje, porque são duas lives por dia. Que eu ensino hábitos que você deve ter de manhã, começa devagarzinho comigo, mas para de comprar chocolate zero açúcar. Troca pelos 50% de cacau, porque não adianta eu te falar para comprar 80%, 70% de cacau, que você não vai se adaptar de uma vez. Compra os 50% de cacau. Começa a consumir ele, até o teu paladar adaptar um pouco mais. Depois, você passa para os 70%. Não retira o açúcar da sua vida de uma vez, tá? Começa a incluir alimentos bons. Depois, retirar o açúcar vai ser mais fácil para você. Tá bom, amiga? Hipotiroidismo não atrapalha o seu emagrecimento. Acredite, o que está atrapalhando é o que você está comendo, tá bom? Carboidrato à noite? Pode. Lembrando, pessoal, carboidrato não é vilão do emagrecimento. Adorei essa pergunta. Vamos lá, vou responder com bastante tranquilidade aqui. Deixa eu tomar até meu chazinho. Para responder vocês. Carboidrato à noite pode nutrir? Essa é a maior parte das perguntas. E eu vou responder para vocês. Primeira coisa, carboidrato não impede o seu emagrecimento. Carboidrato é um macronutriente fundamental para você ter energia e também emagrecer. Não sei se você sabe, quando você corta o carboidrato e prioriza isso no seu plano alimentar, você fica desnutrida, você fica sem energia, você começa a ter ansiedade. Por quê? Você começou pelo caminho errado. O primeiro passo do emagrecimento não é tirar carboidrato. Nem cedo, nem à tarde, nem à noite. O primeiro passo do emagrecimento é colocar gorduras a mais, fibras a mais, cores a mais no seu prato. E aí sim, naturalmente, a proporção entre carboidrato, proteína e gordura vai ser normalizada. Porque o que acontece? O seu prato e todas as suas refeições, elas têm que ser equilibradas. Elas não têm que ser sem carboidratos. Então você tem que colocar carboidrato, gordura e proteína. O que acontece com as pessoas é que elas priorizam os carboidratos refinados e elas deixam de consumir proteínas e gorduras. Então nós temos os carboidratos complexos, que é a batata doce, o inhame, a abóbora. Esses são carboidratos complexos. As frutas. No porém, nós temos os carboidratos simples, que são a farinha de turco refinada, as bolachinhas, esse tipo de alimento. Os carboidratos refinados em excesso realmente são um problemácio para o seu emagrecimento, independente do horário. Os carboidratos complexos ajudam no seu emagrecimento. Mas, então, à noite pode comer carboidrato? É claro que pode. E, Deji, o grande erro das pessoas é à noite ficar beliscando. Por exemplo, à noite eu só como uma bolachinha. Ah, à noite eu quero emagrecer, eu vou parar de jantar. Quem falou que jantar emagrece? Deixar de jantar emagrece. Não. Para que você tenha um emagrecimento saudável, é interessante que você faça um jantar. Que você coma arroz, feijão, os legumes, de acordo com o seu cardápio, com a sua estratégia. Mas não é ficando sem jantar que as coisas vão acontecer para você. Combinado? Vamos responder agora outra pergunta. A Eliane perguntou aqui, Qual chá é melhor à noite? Perguntaram aqui no Instagram. Estou respondendo assim, qual chá é melhor à noite? Os melhores chás para consumir à noite são os chás calmantes. Então, camomila, erva cidreira, hortelã pode ser usado. Vamos ver os outros chás. Melissa, chá de melissa também pode ser usado. Os chás de frutas também pode ser usado. Chá de casca de maçã, chá de abacaxi. São os melhores chás para consumir à noite. Nunca consuma à noite, por exemplo, chá verde. Nunca consuma à noite chás termogênicos. Matcha também não consuma à noite, consuma só de manhã. Não consuma à noite também chá diurético, hibisco, porque você vai ficar levantando para ir no banheiro e vai atrapalhar. aí o seu sono, tá bom? Como eliminar gordura no fígado? Eu gostei da pergunta da Erika. Tudo bem, Erika? Obrigada pela sua pergunta. Vamos lá. Como eliminar gordura no fígado? Primeiro ponto é descobrir qual é a causa da sua gordura no fígado. Não sei se vocês já viram uma live que tem mim e do Dr. Cristiano sobre gordura no fígado. Ela esclarece muitas coisas. Porque quando a gente tem um diagnóstico de esteatose hepática, que é a gordura no fígado, tem grau 1, grau 2 e grau 3. Lembrando, o fígado é um dos órgãos mais importantes do nosso corpo. Se nosso fígado não funciona bem, o caminho não é bom para você, viu? Então, não é porque você teve um esteatose, um diagnóstico de esteatose hepática leve, Ah, eu estou com uma gordurinha no fígado. Isso não é normal. Você não pode deixar isso passar. Isso vai evoluir e vai piorar muito o seu estado de saúde. Então, se você teve o diagnóstico de esteatose hepática, cuida da sua saúde. E a melhora está na sua mão. Então, existe a esteatose hepática alcoólica, que é pelo uso de álcool e excesso. E existe a esteatose não alcoólica, que é a mais comum hoje em dia, que acontece até mesmo com pessoas magras. A esteatose hepática não alcoólica, ela é ocasionada pelo excesso de peso, pela pessoa consumir alimentos de alto índice glicêmico. Nutrir a gordura que transforma em gordura no meu fígado? Não. É o açúcar em excesso, é o carboidrato refinado em excesso, que transforma em gordura no seu fígado. Essa que é a questão. E aí, como que eu vou melhorar a minha gordura no fígado? Fazendo um tratamento de emagrecimento real, que nutra o seu corpo, que desintoxique o seu fígado, e que faça com que você consoma alimentos de baixo índice glicêmico. E aí, você vai fazer seus exames depois de três meses, e vai ver que melhorou. E vai ver que realmente estava nas suas mãos o resultado. Tá bom? Então, quem tem gordura no fígado, tem que ficar muito atento, porque é o emagrecimento, sim, é a alimentação de alto índice glicêmico. Ou câncer de estômago, de intestino. Então, na verdade, uma pessoa que tem câncer, ou que teve câncer, ou que tem predisposição a ter, ela precisa muito, e deve, buscar uma alimentação anti-inflamatória, natural, e regrada mesmo, né? Para que consiga prevenir, ou até mesmo melhorar os sintomas, até mesmo no tratamento, né? Quem está fazendo tratamento de câncer, se faz uma alimentação saudável junto, ajuda demais, né? Ajuda demais. Nutre. Eu tenho mais ansiedade do que fome. Como melhorar? Não sei se você sabe, amiga Ana Carolina, a tua ansiedade, ela pode ser causada pelos alimentos que você está consumindo, principalmente no período da manhã. Você sabe que o alimento que você come de manhã pode interferir de maneira positiva ou negativa para a tua ansiedade. Tem os alimentos que estimulam a nossa ansiedade, nos deixam mais nervosos, mais ansiosos, com mais vontade de beliscar. E realmente, o beliscar, ele atrapalha muito o emagrecimento. Quem belisca muito não consegue emagrecer. Por quê? Porque a insulina dessa pessoa está sempre alta. Sempre alta. Nunca a insulina baixa, porque ela está sempre consumindo o alimento. A insulina é um hormônio produzido no pâncreas. Então, se você toda hora começa, toda hora começa a comer, então, às vezes, você belisca. Hoje de manhã mesmo, eu conversei com uma moça, ela me falou, na live pública aqui, ela me falou que gosta muito de frutas e que come fruta o dia inteiro. E aí, você sabe que é isso que está fazendo ela ganhar peso? Ela já comia saudável. Ela conversou comigo, Nutri, eu já como verduras, legumes, eu já como frutas. Por que eu não emagreço? Porque está faltando a combinação. Não é só comer frutas. É comer na hora certa, a quantidade certa. Não sei se vocês assistiram. Ah, essa aqui, ó. Essa aqui é legal. Vamos responder aqui. Ela falou de frutas, né? Você sabe que frutas é um dilema. As frutas são muito nutritivas. Fruta de espécie nenhuma faz mal. A questão é o excesso de frutose no seu dia. E como você consome essa fruta? Por exemplo, consumir uma laranja com bagaço é uma coisa. Você fazer um suco de laranja é outra completamente diferente. Porque você tirou o que tinha nessa fruta de bom. E você está consumindo apenas a frutose. O ideal é consumir uma média de três frutas diferentes por dia. Então, se eu chupei uma laranja depois do almoço, eu vou consumir uma banana após o jantar. Depois eu vou comer uma porção de morango no meio da tarde. E aí está ótimo de fruta também. Três porções de frutas sendo elas diferentes é uma ótima opção. Todas as frutas são bem-vindas. Eu nunca vi ninguém ficar obeso comendo frutas. Então, todas as frutas são bem-vindas. Porém, a questão é o excesso e como eu consumo essas frutas. O excesso. Tem gente que toda hora que passa perto da fruteira pega uma fruta. Está conversando e comendo. Está beliscando o dia inteiro. Tem que ter uma hora para comer. Tem os horários de você consumir a fruta. E a outra questão é o excesso. Senta para chupar laranja é dez laranjas. Pega perto de uma de um caixa de banana vai o caixa de banana inteiro. Aí, minha filha, não tem jeito. Não há... É muita frutose. Não tem jeito. Transforma em gordura no fígado. Piora seu diabetes. Faz você não emagrecer. Tá? Então, é bem isso. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. E vou providenciar aqui os conteúdos que vocês estão querendo. Tá bom? Tchau, tchau.